Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre homeschool. Nesse vídeo eu vou mostrar o nosso cantinho. Esse ano, pra quem não sabe, né? É o nosso segundo ano fazendo homeschool com a Sofia Grace. O primeiro ano foi muito bom, mas eu não me dediquei tanto no primeiro ano, porque nós tínhamos acabado de mudar pra cá, onde a gente mora hoje, faz exatamente um ano. O Matheus nasceu e logo em seguida, quando ele fez um mês, a Sofia começou a fazer o homeschool com o clássico Conversations, que é o que a gente usa aqui no momento. Foi muito bom, mas foi um ajuste, né? Um ajuste nesse morando aqui, um ajuste com o nenê, né? Recém-nascido em casa e com a Sofia tendo a primeira experiência, né? No clássico Conversations e nós também como família aprendendo sobre homeschool. Continuo aprendendo, não sei tudo. Mas agora nesse segundo ano, depois de ver como as outras famílias fazem, né? Aqui nos Estados Unidos, observando, eu me dediquei mais agora nesse início. A comunidade vai começar a semana que vem! Vai ser oficialmente o nosso primeiro dia de CC Day, que a gente se reúne. Tem famílias que estudam o material da primeira semana, né? Ou de todas as semanas, depois que tem o dia da comunidade. Eu prefiro estudar antes, pra que quando a gente chega no dia da comunidade, a Sofia já tenha o conhecimento do material que a gente vai estudar naquele dia, né? Em comunidade. Como o primeiro dia vai ser a semana que vem, nós começamos essa semana a estudar o material. Então eu preparei o cantinho, que será o nosso cantinho do homeschool pra gente aprender aqui. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Agora, nesse vídeo, como que ficou. E eu gosto de falar que é um homeschool estilo minimalista, né? Enxuto. O objetivo desse cantinho aqui, ó, é ter visivelmente, né? Tudo que a gente precisa pra aprender, né? Do CC, do nosso tempo devocional junto em família. E também os outros recursos, né? Como livros sobre os tópicos que nós vamos estudar. Ao alcance meu, do Joel e das crianças. Eu vejo aqueles montes de livros maravilhosos que eu tenho vontade de comprar. Mas, depois de mudar sete vezes, em dois anos e meio, no começo a gente é pegado, né? Que levar tudo, porque tem um valor sentimental. Depois da terceira mudança, com criança pequena, você já quer tacar fogo em tudo. Brincadeira essa parte. Mas, foi quando eu e o Joel, assim, Deus começou a mudar a nossa mente pra um estilo de vida. Porque quem tem menos faz mais. É isso que a gente acredita. Ter muitos livros é maravilhoso? É maravilhoso quando você usa todos os livros que você tem. Então, como não é o caso, na nossa casa a gente tinha muito livro, mas a gente não explorava tudo que a gente poderia explorar de cada um. A gente decidiu que agora nós vamos ter aquilo que a gente precisa. Depois que a gente usufruir de tudo que a gente precisa, a gente compra mais. Então, é com isso em mente que a gente fez esse cantinho, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, é... O material do Cici. Por semana. Toda semana eu vou trocar. Aqui é o timeline. Eu fiz com isso aqui, porque ele dá pra você tirar, né? E a criança pode... Eu vou trocar e pedir pra ela organizar. Então, foi que eu pensando nisso. Aqui tem matemática, todos os tópicos do Cici. E eu coloquei as lugares aqui, porque é isso que eu tô estudando com a Júlia Joy. Então, esse é o nosso cantinho. Elas sentam aqui e a gente vai estudando. Aqui, como esse ciclo, né, do Cici é o ciclo 3, nós vamos aprender sobre a história e geografia dos Estados Unidos. Tem um mapinha aqui que ela pode rabiscar, que ela pode pintar, né? A gente usa com esse lápis aqui. Então, ela pinta, faz as coisinhas dela. Aqui é pra gente praticar a escrita da Júlia e a da Sophie Grace. Aqui tem o nome da Júlia. Tem o da Sophie Grace aqui atrás também. Aqui é pra Júlia contar os números. Como a gente tá estudando a geografia dos Estados Unidos e as coisas, eu deixei esses dois livros pra elas usarem, se elas quiserem. E essa parte aqui é a parte onde eu guardo os livros que nós vamos usar. Tanto do Cici quanto do português. Então, tudo que eu preciso pra agora tá aqui. Eu só vou mudar isso aqui e quando eu terminar de usar isso, daí eu vou mudar. E tá faltando um livro de história. Não tenho ainda isso aqui. É pra eu mostrar pra elas ali. O apontadorzinho simples, mas que eu amo. Aqui é o livro de poesia que eu vou estudar com a Sophie Grace. É isso aqui. Esse aqui é o que eu tô estudando com a Júlia Joy, do alfabeto. A festa das letras, ou isto ou aquilo. E em inglês, esse aqui. The Children's Book of Ritures. Amo esse livro. Como o nosso homeschool é bilingüe, então eu mesclo, né, o material. Ok. Aqui eu fiz um caderninho com atividades pra Sofia fazer relacionadas ao material do clássico conversante. Então, tá tudo aqui, ó. Tem várias coisinhas que ela pode fazer, que nem esse aqui é de matemática. Esse aqui é de geografia, né, pra pintar. Então, eu fiz um livrinho pra ela, que é de ciências. Um livrinho pra ela e a gente vai usando conforme dá. Eu vou começar a usar esse aqui em português. É estudar. É do Hoje em Casa. Gosto muito do material deles e da família de triplo. Nós vamos estudar sobre Olavo Bilac, memorizar isso aqui e estudar essa texta aqui. Aí, aqui é o que eu tô fazendo com a Ju. Já deixo na página, né, a gente termina. Já deixo na página pra dizer seguinte. Matemática. Tem o Cici ali, mas eu tô fazendo o Matemática de Singapura e o livro do Cici. E tem alguma coisa, tem isso aqui que eu faço com a Júlia também. E aqui, dois livrinhos pra Ju, de letrinhas, de números em português. Porque eu tô alfabetizando a Ju em português primeiro. Então, esse é o nosso material, entre inglês e português. Essa parte onde eu tenho as figuras, que eu dou pras crianças, pra Júlia separar, né, das vogais. Tem o alfabeto aqui. Aqui tem de sílabas, que eu uso com a Sofia Grace, né, no método fônico. Eu uso isso aqui de vez em quando, que tem me ajudado bastante, quando eu tenho dificuldade. Aqui tem frases pra Sofia montar. E aqui as coisas de matemática, né, o material dourado, os números, a cola, porque a gente recorta. O tabuleiro pra gente fazer o joguinho da apostila. E é isso, tudo que eu preciso tá aqui, por enquanto. Então, eu já deixo aqui, porque a gente usa todos os dias. E o que tá faltando é o lápis de cor, que eu deixo aqui, porque elas usam pra fazer outras coisas, né. Então, a gente pega isso. Do mais, queridos, eu uso alguns brinquedinhos. Isso aqui, que acabei de mostrar pra você, é o nosso Serap do Home School. Aí, a parte da religião. Tem as duas bíblias, uma em cada gaveta aqui, que é das crianças. O catecismo, que nós usamos, mas a gente tá quase terminando, então já vou fazer outra coisa. Tem algumas perguntas desse catecismo, que a gente mudou a resposta. E tem esse livro que nós usamos, todos os dias. Fica aqui, rende, porque a gente, na hora do café da manhã, a gente faz esse. Acabou o café da manhã, a gente pega esse, a bíblia e faz. E esse relógio aqui, porque elas fazem coisinhas durante o dia, que colocam o tempo. Nesse, coloca cinco minutos, olha lá, vê. Porque vai diminuindo. Daí, quando dá zero, faz o barulhinho. Então, é isso, pessoal. Esse é o nosso cantinho do Home School. Tem alguns brinquedinhos que eu uso, mas que fica no escritório, né. Que daí, dependendo do que a gente conseguiu fazer no dia, eu tiro e a gente brinca pra reforçar o que a gente estudou. Mas, em geral, é isso. É isso que nós vamos usar o ano inteiro. Tá faltando um livro de história pra gente reforçar o que a gente vai aprender do Cici. Mas, do resto, tá tudo aqui. Tu é bem minimalista, né. Lembrando que nós fazemos Home School Bilingue, né. Eu faço o Cici, que é todo em inglês. Mas, eu tento colocar poesia e o estudo da alfabetização em português também. E a gente vai levando. Fiquei muito feliz de poder preparar esse cantinho, né. Eu fiquei na dúvida se eu colocava ali, onde a gente escolheu. Ou se eu colocava aqui, nesse espaço que tá vazio. Mas, nós decidimos ali, porque se a gente tá na cozinha, dá pra ver elas. É mais conveniente. Esse é o vídeo mostrando o nosso espaço do Home School. Eu vou registrar esse ano, né, a nossa experiência. Vamos ver como será. Espero que seja uma boa experiência esse ano. Espero que todos nós possamos aprender bastante com esse método, tá bom? Então, obrigada por estar aqui. Você verá mais vídeos sobre Home School. Outra coisa, se você é brasileira, faz Home School aqui nos Estados Unidos. Ou qualquer lugar fora do Brasil. Me deixa saber. E se você estiver na Alabama, me deixa saber também. Porque eu queria muito conhecer outras mamães brasileiras que fazem Home School. Tá bom? Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.